Toda matéria que foi incluída no texto ontem, ela será na próxima semana discutida novamente na Câmara dos Deputados e nós vamos aí avaliar o que realmente vai prevalecer que foi alterado daquilo que veio para o Senado Federal. Então, é um projeto ainda inacabado, o tema mais polêmico da discussão que é em relação aos financiamentos de campanha, esse tema foi tratado indevidamente, até porque a matéria não pode ser tratada por lei ordinária, essa matéria está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal e como tal, ela só pode ser deliberada na emenda constitucional que veio da Câmara dos Deputados, mas que infelizmente, até o momento, ela está engavetada na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o que foi votado ontem, seja em relação ao financiamento, seja em relação à janela para que os vereadores, deputados estaduais e federais possam mudar de partido sem perder o mandato, nenhum deles vai surtir efeito concreto, porque essas duas matérias, elas têm que ser tratadas em emenda constitucional e não em projeto de lei ordinária. Obrigado.